Olá pessoal, esse aqui é o ThePaskartFlyFishing No vídeo de hoje a gente vai estar Essa mosquinha aqui A lista com os materiais Vai estar na descrição A gente vai iniciar aqui Com uma cama de fio de atado 140 preto Quero agradecer a todo mundo Que comentou no vídeo anterior E dando sequência ao pedido De vocês, a gente vai Dar continuidade com os atados Utilizando a espuma Protetora para frutas No vídeo anterior a gente atou Uma formiguinha preta Certo? Quem não viu Dá uma conferida no card aí depois Hoje a gente vai atar uma Tá na jura diferente Só que a gente vai utilizar o mesmo Processo de amarração da formiga, tá? Muito simples Não tem segredo Vai ficar uma mosquinha aí muito boa Fácil de ser feita É muito leve Muito leve mesmo Tá? Você vai conseguir arremessar Com o seu equipamento número 3 Tranquilo Tá? Anzolzinho número 10 Separei aqui Um pedaço da nossa espuma Certo? Vou dobrar ele ao meio A gente vai utilizar aquela medida lá Metade do comprimento do anzol A gente vai atar aqui Só que a gente vai atar aqui Na altura da farpa do anzol Não acho que eu parei com o meu fio de atado aqui Bem na altura da farpa do anzol Então a gente vai atar Metade da haste Nesse ponto aqui Pra deixar um excedente de espuma Depois do gap do anzol Certo? Uma volta frouxa Duas voltas frouxas Aperto um pouco Ando pra frente Aperto mais um pouco Mais um pouco Podemos aqui arrancar o excedente Tá? E vou cobrir Com o meu fio de atado Todo esse excedente de espuma aqui Vou com o meu fio de atado Lá próximo ao olho do anzol Então aqui a gente já formou Que vai ser o abdômen Da nossa tanajura Certo? Vou pegar mais um pedaço Vou atar ele Pra frente Vou voltar com o meu fio de atado Cobrindo esse excedente Vou arrebentar o resto Vou dobrar ele E formar o que vai ser a cabeça Da nossa tanajura Então a gente vai ter dois pontos Pra ajudar na flutuação O abdômen E a cabeça Vou tirar o excedente Vou recobrir com o fio de atado Toda essa estrutura que sobrou aqui A gente vai ficar com o vão livre Aqui a gente vai fazer A colocação das asas Das patas E finalizar a nossa mosca Vou finalizar aqui um nó Próximo passo agora A gente vai fazer a pintura Vou utilizar aqui Um vermelho Cintilante Esmalte Esmalte de unha A gente vai fazer a pintura aqui E dar continuidade Ao atado da nossa mosca Vamos lá? Bom Aqui já tá pintada Com aquela cor que eu mostrei antes Pode utilizar marrom Laranja escuro Aí fica a seu critério A gente vai reiniciar o fio de atado aqui Agora eu vou fazer umas asas Com brilho Crystal flash Diferente da mosca anterior Aqui a gente vai colocar um pouco mais de brilho Vou pegar aqui Quatro fios Tá? O crystal flash Ele vem preso ao meio Vou pegar Quatro fios aqui Vou cortar a rente Tá? A gente vai utilizar Quatro fios do crystal flash Vou dobrar ao meio Vou oferecer pro meu atado Aqui no topo Tá? Vou amarrar Uma volta Duas voltas Três voltas Vou rebater tudo pra trás Mais três voltas A gente vai ter essa situação aqui Vou cortar ele Excedendo aqui Cerca de um centímetro Tá? O abdômen da nossa Tanajula Vou abrir ele Formato de V Tá? Vou com o meu fio de atado aqui Mais próximo Da cabeça Tá? E vou recobrir Qualquer excedente Que tiver de material Seja O crystal flash Seja a espuma Ou o que tiver Tá? Eu vou parar Como eu fui de atado No meio Aqui Tá? Feito isso Vou fazer a colocação Aqui Das legs Da nossa Tanajula Tá? Vou tá utilizando aqui Legs de silicone Tá? Todo o material Utilizando vai tá Na descrição Com os links Tá? Vou pegar aqui Uma leg Marrom e preto Vou cortar lá O meio Vou atar metade De um lado Uma volta Duas voltas Três voltas E metade Do outro lado Uma volta Duas voltas Três voltas Quatro voltas Alinho Na posição Que eu quero Tá? E agora Eu vou rebater Pra trás Aqui As patas Traseiras Tá? E vou Com o meu fio de atado Por cima Aqui Até próximo Do abdômen Tá? Feito isso Eu vou voltar Recobrindo tudo Tá? E vou parar Próximo A cabeça A gente vai ter Essa situação Aqui Vou rebater Tudo pra trás E vou lá No olho Do anzol Pra gente Poder finalizar Nossa música É isso aí Já tá pronto Um nó Dois nós Vou cortar O excedente A gente vai ficar Com esse shape Aqui Bem esguio Tá? Vou rebater Tudo pra frente Tá? As patas Vou cortar Ela Cerca de Um centímetro A um centímetro E meio Na frente Aqui do olho Do anzol Com isso As patas Dianteiras Vão ficar Mais curtas Que as traseiras Tá? Acho que é Esse efeito Porque é só Dois pares De patas Tá? Pra aliviar Um pouco O peso Tá? Porque Pra Gerar A flutuação A gente só Tem essas duas Massas Aqui De espuma Então se a gente Acrescentar muito Material Que não flutua Aqui A gente vai Atrapalhar O naro Da nossa Busca Tá? Feito isso A gente pode Finalizar Aqui Na nossa Amarração E no meio Do corpo Aqui Um pouquinho Do esmalte Que a gente Utilizou Pra dar um acabamento E ajudar a fixar O fio de atal Tá pronta Nossa Tá na ajura Feita com material Reciclado Espuma De proteção De frutas Você pode Brincar Com o shape Da sultanajura A vontade Tá? Soltar a imaginação Todas as Moscas Que a gente Apresenta Aqui pra vocês Não são Regas Tá? São conceitos Ou seja Você pode Alterar Da melhor Forma Que você Puder Tá? Pra melhorar A flutuação Pra melhorar A eficiência Da mosca Tá? As moscas Que a pescar De frutas Apresenta Pra vocês São sugestões Não são Regras Tá? Fica a seu Critério Do otador Modificá-las Tá? Logo mais A gente vai ter Pescaria Com essas Moscas Tá? Acompanha O canal A gente vai Fazer o Test Drive Dessas Mosquinhas Que são Conceitos Né? Essas duas Aqui Não foram Testadas Ainda Tá? Mas Eu creio Que vão Ter bastante Resultado Nas Pescarias De tilapia Tá? Então Se você Quer ver O resultado Acompanha Aí Logo mais Vai ter As pescarias Com essas Moscas Tá? Espero Que você Tenha gostado Curta Compartilhe Se inscreva Se você Não é Inscrito Pra ajudar O canal A crescer Cada vez Mais E a gente Poder Estar Disponimizando Conteudo Pra vocês É isso Aí Bora Tá? E pescar Tchau